O motorista deste carro, supostamente embriagado, é suspeito de provocar um acidente na noite de ontem, na rua Passo Fundo, bairro São Mateus, nas proximidades do cruzamento com a rua Panambi. Segundo populares, o carro dele estava estacionado na contramão. O motorista teria engatado a marcha ré e na hora de sair, atingido esta moto, conduzida por um homem. Na garupa estava uma criança, que é filho do piloto. O motorista do carro, segundo testemunhas, tentou fugir no veículo, mas foi impedido pelas testemunhas, que tomaram a chave. O condutor ainda teria sido agredido, mas mesmo assim conseguiu fugir a pé. Populares disseram também que o motorista teria dito que pegaria uma arma para voltar ao local. Estas versões ainda serão investigadas pela polícia civil. O carro foi guinchado e a polícia militar esteve no local para registrar o boletim de acidente. O piloto e a criança, que sofreram ferimentos leves, foram socorridos por pessoas que estavam nas proximidades e encaminhados à unidade médica.